Foi nos pais da vida fumar em troca de paz Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que manda no sol Veio comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Terra, estrada de terra da roda e arte E caminhão era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver E cantando me disfarço e não me canso de viver O caminho que manda no sol Veio comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver É de cantar Legal